Olá pessoal, sou o William Mota da WD Drones e hoje estamos aqui no Tocantins fazendo um teste aqui, uma entrega técnica na verdade, um treinamento. Nesse momento vocês podem acompanhar aqui atrás, nós estamos tendo um voo com o T-10 com o dispensor de sólidos, que é o objetivo desse vídeo ao qual eu vou falar um pouquinho. Mas antes eu vou querer que o Dr. Lerner se apresente aqui, fale um pouquinho dele, o motivo do drone, enfim, vou passar a palavra aqui. Meu nome é Erlen, moro hoje no estado do Pará, no sul do Pará, conheci o William através da internet e resolvi adquirir o drone, estou muito satisfeito. Depois do treinamento, nós estamos encerrando o treinamento aqui hoje em Miracema do Tocantins e até superou as minhas expectativas. É um aparelho que tem muita precisão, que vai ajudar muita gente na pecuária, tem fazenda de pecuária lá no novo repartimento no Pará e vai ajudar muito, tem muita precisão, a gente tem que buscar tecnologia e eu estou muito satisfeito com a aquisição do drone. A gente está... o objetivo desse vídeo, pessoal, é falar um pouquinho da questão do dispensor de sólidos, né? E hoje, a gente foi ontem comprar uns grãos, né? O que a gente está aplicando? Zuri, é uma semente Zuri pura, né? O saquinho vem com 15 quilos, estamos aplicando aí, em média, para ficar bacana aí, 7 quilos por hectare, vai ficar uma aplicação bacana, a gente já fez os testes, fica mais ou menos uma semente na outra aí, uns 10 centímetros e tal, vai ficar ideal. Isso aí, até para vocês entenderem, pessoal, aqui a gente está no pasto, né? O objetivo nosso não é aplicar a semente para ela, nesse caso aqui, germinar. A gente fez um teste antes, em área limpa, para ver, que nem o doutor Jair falou, a distância de uma semente para a outra. E tudo isso varia conforme a altura do drone, conforme a barra que eu colocar, a velocidade do disco para jogar a semente, então esse sistema todo, ele é o Spreading System 3.0 da DJI, que funciona tanto no T10, né? Quanto no T30, o mesmo sistema. Então a gente testou a eficácia, realmente é muito legal, o tanque tem as balanças. Então quando você coloca o produto, que é a semente ali, ele vai fazer o peso, inclusive não só para a semente, a gente também pode colocar fertilizante sólido também, caso o produto, né? Granulado ali, para fazer essa aplicação. E a gente está aqui no Tocantins, fazendo essa entrega técnica, mas na verdade, o Hélio é do Pará, né? Pará. Até a gente reuniu as turmas aqui, para poder dar um treinamento com uma turma única, ser mais prático. Temos dois drones, não sei se dá para ver, mas a gente tem logo ali outro T10, que está com um tanque de líquido, né pessoal? E eu acho que é isso aí, é mostrar que realmente a tecnologia está aí, veio para ficar, realmente está tendo eficácia, o produtor vê que funciona, não tem como eu chegar aqui, mostrar, só no ver, vai ver se funciona ou não, não estou correto? É, até porque na nossa região, lá já tem uns dois anos que está tendo drone, então eu já vi a eficácia deles na região, né? E preocupei comprar um drone com quem faz uma entrega técnica, dá o curso e dá a base boa que a pessoa precisa para poder operar o drone. E claro, agora depois tem que pegar herbicida, questão de herbicida, questão de semente, e a semente essa é do Zura, é uma semente menorzinha, a do braquearão vai ser um ou outro tipo de semente, aí vai ter que colocar mais um pouco de semente por hectare, enfim, é tudo que a pessoa vai precisando, tem que ir estudando, adequando, medindo, mas tudo dá certo, funciona maravilhosamente bem, 100%. É isso aí, pessoal, então, caso vocês gostem desse tipo de conteúdo ou queiram mais informações sobre dispensor sólido, aí coloquem nos comentários, lembrando que a WDONES entrega em todo o Brasil, então estamos entregando aqui em Tocatins, entregamos no Pará também, aqui na região, e total disponibilidade para vocês aí, temos equipamentos, acessórios, é isso aí, muito obrigado pessoal por mais um vídeo, aí até o próximo vídeo, quero agradecer muito ao Helio pela confiança, a gente trouxe o equipamento aqui, fez o treinamento, então agradecer de coração aí mais um cliente amigo que a gente leva. Com certeza nós construímos um laço de amizade, e queria passar para vocês que o William tem compromisso com a entrega, dedicação, eu acompanhei ele no dia a dia, nós ficamos aí quatro dias juntos no hotel, praticamente aí juntos o dia todo, até a noite, almoçando, jantando, ele tem compromisso com o cliente dele, de dar suporte pelo zap, entendeu, não tem hora, não tem dia, ele está sempre dando suporte, então isso aí é uma coisa que deixa a gente mais tranquilo, mais à vontade, né, e muito mais satisfeito, eu estou 100% satisfeito com o William, só tenho que agradecer, e é isso aí, parceria fechada, e mais eu vou comprar outro drone, isso aí, maravilha, muito obrigado, então pessoal, drone no chão, aí os pilotos já estão formados, é isso aí, coisa boa, até logo pessoal, forte abraço, um abraço, um bom final de semana a todos aí, isso aí.